Discutir a questão da educação infantil sobre a perspectiva de políticas, pesquisas e práticas pedagógicas. Esse foi o objetivo das primeiras edições do Congresso de Creches Universitárias da América Latina e do Caribe e do Congresso Internacional de Educação Infantil da Unicamp. Durante quase uma semana em agosto, muita troca de experiências, apresentação de cenários e projetos. A iniciativa foi coordenada pelo reitor da Universidade, José Tadeu Jorge, que também preside a UDUAL, União das Universidades da América Latina e do Caribe. A UDUAL é uma união de universidades, é uma associação de universidades, é uma rede que tem já 65 anos de atuação na América Latina e Caribe. O tema central da UDUAL é o tema da autonomia universitária. A ideia é fazer da Unicamp uma referência em educação infantil, tanto do ponto de vista da produção do conhecimento, da apresentação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos, quanto da efetiva prática da educação infantil, através das estruturas da universidade, voltadas a isso, tanto de creche quanto de pré-escola. E a ligação com a UDUAL é pela percepção de que é uma temática que interessa a toda a América Latina, as creches que estão ligadas diretamente às universidades. É muito importante para a UDUAL um congresso como este, porque a educação dos meninos é de vital trascendência para a formação da educação dos ciclos posteriores. Uma boa educação inicial é muito relevante e para a UDUAL é muito importante que se faça este primeiro congresso de educação infantil e de instâncias universitárias. O congresso firmou parceria com a Faculdade de Educação e com a Divisão de Educação Infantil e Complementar da Unicamp, a DEDIC, uma referência de qualidade para as creches universitárias estaduais. Fomos chamadas para atender a essa demanda da UDUAL de pensar as creches universitárias nos países da América Latina e do Caribe. Então, para nós foi muito interessante poder ter esse contato com todo mundo, buscar os professores, descobrir as creches das universidades nos outros países que também atendem as crianças no contexto universitário. O nosso primeiro objetivo é que a gente, de fato, possa consolidar uma rede que pense as creches universitárias na América Latina e Caribe. Então, isso já está se vislumbrando. A gente já tem professoras dos outros países que estão presentes aqui que já assinaram com essa possibilidade de estar constituindo essa rede. que esse não seja um primeiro de único, mas que seja o primeiro de muitos. Então, essa questão para a gente é importante e, sobretudo, colocar em pauta a questão das creches universitárias. Porque a gente sabe que hoje no Brasil há uma perspectiva em muitas universidades de fechamento das creches e não há uma compreensão geral da importância do atendimento por parte das universidades da educação infantil. Então, a gente entende que é importante, é um atendimento diferenciado, no sentido de que é uma instituição que consegue reunir tanto a oferta de atendimento para as crianças, a educação infantil, mas reunir também projetos de extensão e projetos de pesquisa da universidade. Então, a gente sabe que muitas universidades têm nas suas creches universitárias instituições de referência no Brasil e é uma pena a gente ver o quanto que essas universidades têm atacado as suas instituições de educação infantil. Então, acho que, sobretudo, o nosso principal objetivo é que a população possa compreender um pouco mais da importância das creches universitárias e que a gente possa valorizar as iniciativas de investimento nas creches por parte das universidades. E hoje já deu para a gente ter uma noção de como estão as creches. Acho que a Unicamp está saindo, assim, muito bem em relação a isso, né? Porque nós estamos com os espaços muito bem dimensionados e pedagogicamente também muito bem. Acho que hoje as pessoas se encantaram muito na visita. Então, foi o primeiro dia de credenciamento e várias pessoas puderam conhecer esses espaços. E nós tivemos um resultado muito positivo. Cerca de mil inscritos de toda a América Latina estão aqui na Unicamp para este congresso internacional. Após visitar as creches da universidade e participar de atividades culturais, lançamentos de livros, agora é hora de discutir a educação infantil. Ana Maria Mello, da USP, comenta a importância do congresso e como as discussões podem ajudar a universidade pública a enfrentar a terceirização das creches. É um congresso bastante importante porque tem um tripé políticas públicas, práticas pedagógicas e experiências em pesquisa. São creches que foram envolvidas, são envolvidas nesse tripé e atualmente os berçários já foram fechados. Então, na verdade, nós estamos aqui debatendo diretrizes perspectivas, juntamente com o pessoal da Unicamp, as creches federais, com a esperança que a gente tenha uma saída mais conjunta, de um coletivo mais coeso, para a gente resistir. Desde os anos 2000, tem uma política, na verdade, de não atendimento do ensino básico. Então, creches, pré-escolas, escolas, tudo o que é para a educação básica, a universidade está jogando a sua energia para o ensino superior e, particularmente, para as pesquisas internacionais. Então, aí não interessa para os governantes e para quem dirige a universidade, um modelo de universidade onde atende a educação básica. Racismo na infância também foi colocado em pauta pela escritora colombiana, Maria Isabel Mena Garcia, e discutido com mais de mil participantes do Congresso. Este livro é uma publicação do ano 2016, foi lançado na Feria Internacional do Livro de Bogotá, tem uma acolha muito importante porque é um tema que, apesar das demografias raciales que existem em todos os países onde houve esclavidade, não é uma literatura familiar. Parecia que os filhos não padecem racismo desde que são muito pequenos. E o que eu coloco no livro é justamente essa discussão, claro que sim. Um exemplo de isso é que toda a infância juegue com muçacas blancas. Então, esse tema já é uma muestra de o que Carlos Moore, um teórico brasileiro, chama racismo institucionalizado. Em uma sociedade racializada, por suposto que os meninos padecem o racismo, os agobiam por seu color de pele, por seu fenotipo, por ter o pelo parecido ao meu, por ter esse tono de pele, essa gestualidade. E tudo isso conlleva a uma violência epidérmica muito complexa para a psique dos meninos negros. A pesquisadora também sugeriu ações para enfrentar o racismo na infância. Nós temos um movimento negro, um movimento de comunidades negras que agita o tema permanentemente, que pide política pública, que pide a implementação da história de África nas escolas, nos colegios, que pedimos permanentemente ao governo atenção para essa comunidade. Então, isso também vamos ter um parecido muito interessante. Uma situação que tem que trabalhar muito forte nos dois países é a formação dos agentes educativos, dos maestros que trabalham com os meninos tanto tempo. Primeiro, porque passam muitas horas com nossos pequenos. E segundo, porque se o docente é racista, vai transmitir esse racismo na escola. Vai permitir mensagens racistas sobre os meninos. Não vai fazer nada quando se apresentem agobios raciales com a nossa população. Então, tem que trabalhar de maneira muito fina com esse maestro. E tem que envolvê-lo em todo o processo de fortalecimento da identidade dos meninos. Com todos tem que trabalhar. Mas com os maestros que têm em suas mãos os meninos negros, aí sim que a coisa se nos torna complexa e de uma envergadura absoluta para trabalhar nos temas de formação de maestros. Experiências de universidades mexicanas na área de educação infantil também foram apresentadas. Em comum com o Brasil, muitos desafios e perspectivas. Venimos representando a Universidade Nacional Autônoma de México e aí temos quatro centros de educação infantil, três centros e um jardim de meninos. Cuidamos ou atendemos a mil meninos, de filhos de trabalhadoras universitárias. E contamos com uma estrutura suficientemente grande, importante e com um grupo de colaboradores especialistas para poder atender a todos esses meninos e meninas diariamente enquanto as suas mamãs trabalham. O que acontece é que a Universidade tem transformado esse tipo de atenção. Originalmente foram guarderias e atualmente, quando digo atender, é um projeto integral e coordenado por vários espaços para poderlos atender de uma maneira correta. Pedagógica, nutrimental, médica, psicológica, trabalho social. Uma série de profissionistas e estudiosos especializados para atender a os meninos e meninas. Como a Secretaria de Educación Pública, há um vínculo com nós como Centros de Desarrollo Infantil. Deixamos de ser guarderias para ter esta participação activa e uma certificação. Então, já não se trata nada mais de onde as mamãs vão e deixam a os meninos, mas é um espaço educativo onde um grupo de disciplinas, uma atenção multidisciplinaria a que se lhe dá ao menino e integral, detonam todas as suas capacidades. Então, essa é a parte que nos toca atender, supervisar, vigilar, que o menino se encontre em um lugar adequado, enquanto as madres trabalhadoras universitárias, pois é na parte sustentiva da universidade. Eu vengo da Universidade Autônoma de Chiapas, em México, e a experiência que nós temos em instâncias infantis universitárias, é, na verdade, que me lena de orgulho de poder falar disso. Nós atendemos exclusivamente a filhos de estudantes universitários, e com o único propósito e objetivo é que não deixem seus estudos abandonados por ser pais nesta etapa. Nós abrimos desde as seis e meia de la mañana para poder que eles podam chegar a sua primeira classe de as sete e poder, assim, contribuir a que mais jovens estudiantes, na atualidade, podam terminar seus estudos. Isto melhoraria muito a todo, a comunidade em geral. A comunidade em geral, 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 a comunidade em geral. Legenda por Sônia Ruberti